Fiz um bom jogo, a torcida está contente, todo mundo está contente com a tua representação hoje. Fico feliz com isso, acho que eu posso melhorar mais, posso ajudar mais. Como eu falei ali antes, estou alguns meses sem jogar uma partida, hoje foi minha primeira partida, foi minha estreia. Creio que fiz um bom trabalho e acho que posso ajudar muito mais durante a temporada, ajudar a equipe. O mais importante de hoje eram os três pontos. Ele disse que o público é contente pelo público, ele é contente pelo Luiz. Ele disse que o match apremate vai ser muito melhor que o João Luiz. E o que hoje é o mais importante é ter a victória. Desde que eu cheguei aqui, desde o primeiro dia, eu já vi como são os torcedores, são fanáticos, amam o clube. Então, eu tinha que adquirir isso, desde o primeiro dia. Depois do primeiro jogo que ele veio, ele sentiu a chaleza do público, de esperança, um público show, um público très, très, très show. E desde o primeiro jogo que ele veio aqui ao aeroporto, ele já sentiu isso, e hoje é isso. Hoje o público te aplaudiu, como você viu isso? Fico feliz, creio que se eles aplaudirem é porque eu fiz um bom trabalho, continuar a tentar manter esse nível e melhorar também, né? E quanto mais eles aplaudirem e a gente ganhar, fica bom. Ele falou que ele falou que ele é contente, porque se o público aplaude... Não, 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 ele falou português. Ah, se o público, excuse-me, se o público aplaude, isso é o que ele fez um bom match. Então ele vai fazer isso para que ele possa trabalhar dia depois dia, para que ele possa ser melhor. Um Brésiliano, com esse campeonato tunisiano, o que ele pensa desse campeonato? E também um pouco de esperança de esperança de esperança de esperança. O campeonato é muito bom, jogamos contra uma boa equipe, era um bom time hoje. A gente foi feliz em sair com a vitória e evoluir durante a temporada e conquistar títulos. E a palavra para a torcida? A palavra torcida? Eu espero dar muita alegria para a torcida, com vitórias, com passos, com gols, acho que é isso. Ele trouxe uma equipe de Metlau, uma boa equipe, ele trouxe uma boa equipe. Ele trouxe que o campeonato, ele vê que é um bom campeonato. E a propósito do público, ele espera que ele dê muito de passos, de decisões e marque muito de butos, para que o público seja contente sempre. Obrigado. 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 Obrigado.